Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, Creta, T-Cross, Virtus, todos eles por R$ 54.000,00, R$ 53.000,00 com isenção de IPI, CMS e PVA. Existe uma quantidade de PCDs que ainda, em 2022, vão conseguir comprar esse carro com todas as isenções por esse preço. Não tá acreditando? Acredite que é possível. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo uma pessoa que comprou dessa mesma maneira. E vou provar pra vocês. Então se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e assiste o vídeo depois da vinheta. Vou contar pra vocês sobre os meus advogados pessoais. Advocacia PCD, escritório de direito especializado, único do Brasil especializado em direito da pessoa com deficiência. E te ajuda em tudo o que você precisar. Recorrer à isenção de IPVA, IPI, ICMS, tudo que você esteja apresentando problema na justiça pra você. A pessoa que é PCD não condutor e precisa fazer o processo de tutela, curatela, venda e compra de veículo novo pra você que é não condutor. Você que tem visão monocular, deficiência auditiva e que não consegue de maneira administrativa. A advocacia PCD faz tudo isso pra você. E agora em dezembro, em 10 vezes sem juros, parcelamento especial. Você entra com a ação, ganha a ação e ainda nem pagou o advogado. Olha só que especial. Manda uma mensagem pra eles que eles vão estar esperando pra te atender. A isenção de ICMS mudou. 100 mil de teto agora. A gente tá fazendo os cálculos dos carros aqui. Todos vão ficar na casa dos seus 70 SUV. Quando tem SUV, na casa dos 80, 90 mil reais. Encareceu demais, né? Vamos ter também um IPVA proporcional, parece. Não foi 100% aprovado. Mas é uma situação muito complicada. Porém, como eu disse no começo desse vídeo, existem algumas pessoas que têm sim a possibilidade de comprar esses mesmos carros que você tá pagando hoje. Que custa na tabela 120 mil reais pelos 54, 55, 56, 57. E sabe como que você consegue isso? Através de uma ação judicial simples, rápida e eficaz. Por que, Nelson? Como assim simples, rápida e eficaz? Porque nenhuma montadora vai querer entrar em júdice com você. Eles fazem acordo pra entregar seu carro rapidinho, rapidinho. Nesse período de 2020, 2021, tivemos várias pessoas. Pode ser seu caso que tá me assistindo. Que foi lá na montadora, fez o pedido certinho, entregou na montadora e a montadora, depois de um tempo, te ligou e cancelou seu pedido. Aconteceu com você? Pois é. Você tem como pegar esse carro aí no valor que você viu naquela época. Muitas pessoas passaram por a situação com o Tracker, atualmente agora o Onix, né? A Chevrolet Onix cancelou todos os Onix e agora o carro custa quase 100 mil reais. Você tinha pedido lá por 52, 53 mil reais. E aconteceu com esse caso aqui, nosso amigo, que nós vamos chamar ele de Cidadão X. Não posso abrir o nome dele, né? Por questão de confidencialidade e nem colocar qual é a montadora, qual carro. Vou colocar o print aqui da sentença judicial pra você entender o que as sentenças diz, ó. Na sentença tá escrito aqui, né? Eu tampei o nome da primeira, Motors do Brasil Limitada. Tem várias, tem Jack, tem várias outras, Cherry Motors do Brasil. Pode ser qualquer uma dessas daí. E ele coloca assim, ó. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo se lembrado entre as partes. Daí tem o número das folhas aqui. Por via de consequência, julgo extinto, presente e termo, tal, tal, tal. O que que foi? A pessoa fez o pedido desse querido carro dessa marca aí. E a montadora pegou os papéis, fez o Onix 2 e depois de um tempo, não sei por qual motivo, ela desistiu. Falou, não, não estamos mais aceitando o pedido. Não vai ser entregue o seu carro. Ele procurou a advocacia PCD, que a gente sempre tá recomendando pra vocês aqui. E entrou com uma ação na justiça. Rapidinho, a montadora viu que tinha uma ação contra ela e entrou em contato com ele. E não precisou ocorrer a ação. Isso que é legal, gente. Você não vai ter aquele embrólio, nada disso daí, não. A montadora entrou em contato com ele e fez um acordo com os advogados. Falou, olha, o seguinte, nós entregamos o carro pra você, mas pedimos que você pare com a ação. Então, fizeram um acordo legal, tá aqui a sentença, o acordo foi promulgado, né, o acordo. E a pessoa já tá com o carro na mão, gente. SUV com motorização top, carro super seguro, espaçoso, do jeito que ele queria. Por 54, acho que foi 57 mil reais esse carro aqui. Se eu não me engano, 57 mil reais. Por que que eu falei no começo que dá pra comprar ainda com esse preço? Porque eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que a montadora cancelou, o vendedor deu aquele somebody love e falou, não adianta você entrar na justiça? Claro que adianta! Você não precisa nem entrar, você nem acaba, você chega na porta da justiça. Vai com seu advogado, você entra com uma sentença, a montadora já corre pra fazer o acordo. Porque é muito ruim pra ela. Ela sabe que ela perde. A partir do momento que a montadora, né, com a concessionária, te fornecer o anexo 2, carta de intenção de compra, você já tem toda a documentação necessária aí pra entrar com uma ação. E garantir, gente, nesse momento o carro tá custando muito, muito caro. Por que que você, tendo possibilidade de fazer isso daí, não procura essa ação? Vale a pena. Sempre que uma pessoa fala assim, ah, Nelson, X montadora cancelou meu carro. Fala, ah, entra na justiça, entra com uma ação, você ganha. Nossos advogados são especializados na defesa da pessoa com deficiência. No mês de dezembro, agora, eles estão parcelando em 10 vezes uma ação que você nem começa, né? Você entra e já dá resultado. 10 vezes sem juros pra você correr atrás dos seus direitos. Tem ainda a documentação do carro que você pediu, então liga ainda hoje pra eles e fala, né, olha, o Dr. Paulo, o Dr. Nicole, poxa, eu pedi esse carro, ia ficar por esse preço, agora o carro tá custando quase 100 mil reais. Tem como entrar com a ação? Eles vão fazer essa análise pra você e se não tiver jeito, eles não vão entrar, eu conheço eles. Mas, tá caindo uma atrás da outra, uma ação atrás da outra. Agora, essa semana, ganhei um outro aí de um outro carro. Cadê esses carros que eu tô falando pra você, que a montadora tá cancelando bastante agora? A pessoa entrou, a montadora já entrou em contato. Não, ó, a gente vai entregar aqui e tal, vamos cancelar essa ação aqui, porque sabe. Então, vale a pena você procurar esse tipo de recurso. Espero ter ajudado você, não pague caro. Se você, nesse meio período, procurou um carro desse e não foi, e foi cancelado, entre em contato com eles que eles vão te ajudar. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto, tchau!